O que é só uma tarde ruim, a noite até falece assim, meu amor não me deixe, meu amor não me deixe O que é só uma tarde ruim, a noite até falece assim, meu amor não me deixe, meu amor não me deixe, meu amor não me deixe, meu amor não me deixe O que é só uma tarde ruim, a noite até falece assim, meu amor não me deixe, 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 meu amor não me deix Música Isso não é verdade te perderão Amor, amor Gente, música nóis, que chorou em todo o Brasil, graças a Deus e graças a vocês Dome, V3, vai! Música O que é isso? Eu vou te vestir Eu vou te vestir Eu vou te vestir Eu vou te vestir